Recentemente nós postamos vídeo aqui no canal Fazendo Arte 10, falando sobre um problema em teclado. O teclado não queria funcionar de forma alguma, problema em teclas, várias teclas falhando. Então pra solucionar meu problema aqui com o teclado, eu resolvi mudar esse teclado aqui, que é um teclado que originalmente tem conexão PS2, essa conexão roxa, e eu pensei que meus problemas tinham acabado. Eu poderia muito bem comprar um outro teclado, porém eu decidi que esse teclado ia funcionar depois que a gente fez a conversão de PS2 pra USB. Ele até tava funcionando, mas eu tinha que ficar mexendo no cabo USB, como a gente pode ver aí. Dependendo da posição ele não funcionava. Então no vídeo de hoje vamos passar dicas aí pra quem tá com esse tipo de problema. Falha em cabo USB ou em outras conexões. Vamos compartilhar dicas aí pra quem quer solucionar e resolver esse defeito. Vamos lá? Eu quero mandar um salve pros membros master do canal aqui, que é o Rostal Elétrica e o Emporio Açaí. O Emporio Açaí era membro apoiador, se tornou membro master hoje aí, dando aquele apoio pro canal. Um salve pro membro super, que é o WJR Informática, também tá dando aquele apoio. Quero mandar um salve também pras últimas pessoas que se tornaram membro do canal, que foram o Panda Roberto, o Céu Elétric, o Rapaz, o Felipe Matheus DF e o Suilemon, que já era membro e se tornou membro novamente aí, dando aquela força pro canal. Se você também quiser apoiar o canal, se torne membro, deixa um valeu demais aí pra gente. Claro, só se você puder e quiser. Se não for possível pra você, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que já me ajuda bastante. E valeu aí pessoal, pelo apoio de todos vocês. Pessoal, eu imaginei que depois que eu consertasse esse teclado aqui, inclusive eu gostei bastante. Teve vários teclados que a gente mostrou aí, foi uma sequência de vídeos que eu compartilhei com vocês. Já que eu tô fazendo aqui pra mim, que eu preciso pra editar os vídeos, pra fazer os procedimentos, sem um teclado decente não dá, né? Eu não gosto muito de usar o teclado do notebook. Usar o teclado, o touchpad, eu sempre uso separado. Deixo o notebook do lado, conecto um hub com o teclado e mouse à parte. Com o mouse também eu tive vários problemas no passado, era scroll que não funcionava direito. Ou então o botão que você clicava e ele clicava duas vezes. Compartilhei todos os vídeos, né? Tudo que foi acontecendo. Sempre que acontece alguma coisa eu compartilho aqui no canal. Essa é a ideia aqui. Aí na descrição e comentário fixado eu vou deixar a playlist teclado e mouse. Inclusive comenta aí se você passa muito por esse tipo de problema. Teclado e mouse que dá defeito, para de funcionar, tá de boa lá funcionando. Como foi o meu caso aqui. Aí ele começou com esse negócio de querer só funcionar em uma posição. Dependendo da posição que ele fica, ele não funciona. Ó, acendeu aqui. Inclusive esse é um indicativo. Se acendeu o número, já era, tá funcionando. Se não acendeu, não tá. Nesse momento, ó, não tá funcionando. Mexeu no cabo USB. Ó, não quis ainda. Também não. Agora vai funcionar, ó. Pegou aí. Você vê uma posição. Ó, parou já. Então tava complicado mesmo. Aí eu tinha que sempre posicionar ele. Eu acho que muitos de vocês passam por isso. Precisam ficar entortando o cabo até ele funcionar. Eu imaginei, cara. Eu troquei o cabo USB. Tá tudo no esquema e tem que dar defeito de novo, não é possível. E assim, pessoal. Nesse exato momento, o teclado já tá aqui perfeito comigo. Essa gravação eu fiz no momento que eu tava preparando o vídeo. Apertando aqui o Caps Lock. Caps Lock. Acho que é Caps Lock, né? Então, nesse exato momento, ele já tá funcionando. E a minha ideia era fazer um conserto simples. Porque eu imaginei, ó. Mexo no cabo, ele volta. Eu até apontei aqui pro USB, porque eu achei que o problema era aqui dentro, ó. Tanto que você pode ver, que eu tinha tanta certeza que o problema era dentro do USB, que eu até apontei. Apontei aqui, ó, pra base do plug, falando que não era aqui o defeito. Era internamente. Só que eu tava enganado. A minha ideia, que já funcionou em outro vídeo, em outro procedimento que eu fiz. Não foi nenhum vídeo, foi só um procedimento. Tava fazendo outro procedimento que eu não lembro exatamente. E a falha era justamente nos contatos do USB. Aí, o que eu imaginei? Eu vou passar como dica pro pessoal. Serrar a parte de baixo. Pra abaixar um pouco. Porque aqui, ó, se a gente olhar, parece que os ferrinhos não estão fazendo contato direito. Mais pra frente, a gente vai até comparar com outro. Mas se você olhar bem, ó. Parece que ele tá fundo, né? Aí eu imaginei que o defeito era esse. Então, eu comecei a serrar essa parte da frente com estilete. Muito cuidado aí, hein. Se você for fazer algo do tipo. O ideal mesmo é trocar o cabo. Mais uma vez, isso funcionou pra mim. E eu achei que eu ia resolver o problema. Então, eu comecei a rebaixar a ponta. Olha só como agora parece que ficou mais baixo. Raspei um pouco também. Mas esse USB, cara, ele é diferente mesmo. Escolhi logo o pior cabo pra trocar e colocar no teclado. Porque ele parece que é achatado, sei lá. Ó, fica muito rente. Não parece que faz contato direito na conexão USB. Se bem que agora que eu constatei, ó. Que o problema não era na ponta. Era no cabo mesmo, ó. Não adiantou. Ó, nada. Olha só, piscou. E aqui eu identifiquei, ó. Fio rompido, ó. Voltou. Era exatamente onde eu achava que não era. Era na ponta mesmo. Na base do cabo. Local que a gente não consegue ver. Só na base do teste mesmo. Pra identificar o defeito. E é isso aí. Cabo rompido. Mas realmente, como eu falei. Aquele outro procedimento de raspar. Uma vez funcionou pra mim. Então, eu queria compartilhar com vocês. Quem quiser tentar. Mas, dependendo aí, você pode acabar estragando, né. O USB piorando. Melhor mesmo é trocar o cabo. Então, pessoal. Resolvi cortar o cabo USB. Cortei já direto, né. Que a gente identificou que o defeito é realmente o cabo. E simplesmente instalei um cabo USB novo. Daquela forma que a gente sempre faz, né. Beliscando as pontas do fio. Que aí a gente consegue abrir ele tranquilamente. Eu até cortei o cabo aqui, ó. Já que a gente não vai conseguir usar mais ele. Pra identificar qual fio tá rompido. Só pra você ter uma noção aí. O que que acontece. Quando um cabo USB para de funcionar. E isso serve pra qualquer aparelho, né. Não é só teclado. Qualquer tipo de cabo. Principalmente cabo que fique em movimento ali no teclado. A gente tá sempre movimentando pra cima, pra baixo. Conecta, desconecta. Ó. Removendo aqui. E pra gente saber qual fio tá rompido. É só a gente desencapar os fios. Dessa forma. E aqui, ó. A gente faz assim, ó. A gente puxa ele, ó. Ó. Puxei, não veio. Puxei, não veio. Cuidado com sujeira que cai dentro do teclado também. Qual foi o último? Foi o branco, né. Puxei. Não veio. E agora o último vermelho só pode ser ele. Até porque. Se fosse os fios verde ou branco. Que são os dados positivos e dados negativos. O teclado ainda ia acender. Porque ia ter tensão. Os fios de tensão fazem as luzes acender. Porém os fios de dados não fazem. E ele não tava acendendo porque, ó. Rompido. Se você puxa. Ele vem. Aí você sabe qual que é o fio que tava causando o problema. Então, fio vermelho aqui era o que tava com defeito. E vamos trocar o cabo. Esse vídeo aqui eu gravei antes daquele vídeo. Que a gente falou sobre esse Wi-Fi. Vocês lembram aí que tava cortado. Até que a gente vai fazer um procedimento com ele. Vamos colocar esse Wi-Fi em outra estrutura. Que será o do Pen TV Digital. Tem a plaquinha aqui, né. Que vai ficar bem bacana. Então foi daqui que eu tirei o cabo. Olha o cabo original do teclado aqui. Ele tinha essa conexão. Era exatamente esse cabo mesmo. Aí nós convertemos ele pra USB. Pra poder usar no notebook. Usar em qualquer computador, né. Não ficar dependendo só dessa conexão roxa. Cortando aqui o cabo USB. Tem uma diferença muito grande desse cabo. Pro outro cabo que a gente viu agora. Que é a qualidade, né. Esse aqui, cara. É indestrutível praticamente. Não indestrutível, né. Uma hora quebra. Mas é um cabo de extrema qualidade. Ele era de algum carregador. Acho que era de um cabo USB da Samsung. Ótima qualidade mesmo. Até pra desmontar aqui é mais difícil. Tem uma malha bem resistente. Tem que tomar cuidado com esses fiapinhos também, ó. Fiapinho de fio cai dentro de um aparelho. O estrago é grande, hein. Olha aí. Eu até demonstrei nesse momento. Tirei até o notebook da frente, né. Porque esses fiapinhos, meu. Toma cuidado aí. Às vezes você queima um aparelho. Nem sabe que foi um simples ferrinho desse aqui, ó. Fiozinho, sei lá. Bastante perigoso. Pra causar um curto circuito na placa. Olha só esse fio aqui, ó. A diferença. Ah não. Eu falei Samsung, né. Agora que eu vi aqui é LG. Cabo USB da LG. E a gente percebe a diferença também, ó. Das conexões. A conexão que a gente raspou, ela é funda. E esse da LG, ela é rente. Como a gente pode perceber aí. Você vê que o branco, parece que ele tá bem pra baixo mesmo. O importante é fazer contato, né. Fez contato, passou conexão. Vai funcionar sem problema. Se bem que nesse caso aí do outro. O problema não era nem essa questão dele ser mais fundo. Era justamente o cabo mesmo rompido. Porque desde que eu postei o vídeo, eu tava usando ele normalmente. Esses dias que veio dar problema. Não sei se é porque ele fica pendurado aqui no hub. Deve ser isso mesmo. Fica pendurado, né. Mexe pra lá, mexe pra cá. Para de funcionar. Estão aí cortando os fios. Que não tem segredo, cara. É juntar cor com cor. Só tomem cuidado aí com as cores. Façam teste de continuidade pra certificar que o vermelho é positivo mesmo. Preto negativo mesmo. Verde dados positivo. E branco dados negativo. Mas aqui no meu caso, eu não preciso me preocupar com isso. Porque é só juntar cor com cor. Agora o verde. E eu tô fazendo daquela forma que a gente fez em um vídeo recente. Que eu não lembro qual foi o vídeo. Mas eu fiz assim, né. Eu enrolo pra ele pegar uma resistência melhor. Eu acredito que dessa forma fica muito mais resistente. E olha a diferença dos fios aqui, ó. Você pode ver que o branco parece que tem até mais fiozinhos dentro. Eu já ia emendar os fios sem passar o espaguete termo retrátil. Esse aqui, ó. Muito bom pra fazer acabamento. Tirando um pedaço dele aqui. E a gente passa por dentro do fio antes de emendar. Eu já ia emendar sem passar o espaguete, né. Porque depois não tem como. E aí quando a gente soldar, é só subir o tubo termo retrátil. E finalizar o acabamento. Fica bem bacana assim. Agora sim, enrolando os fios. Colocando aqui no nosso suporte. Pra ficar mais fácil, ó. Pra gente poder estanhar. Passando aqui um pouco de pasta de solda. Só pra facilitar mesmo. Ajuda bastante. Mas dá pra soldar de boa sem pasta, né. A gente sempre comenta aí. Limpei a ponta do ferro de solda aí. Tranquilo, ó. Se tiver dificuldade pra soldar, cara. Quem não assistiu os outros vídeos que a gente fala sobre isso. Testa a pasta de solda. Você encontra em depósito, até depósito de material pra construção. Você encontra. Ela não é apropriada pra eletrônico. Mas pra soldar um fiozinho, tá com dificuldade. Ajuda demais, hein. Eu soldo placa, soldo tudo aqui. Nunca tive problema. Mas o pessoal fala que não é apropriado. E tá escrito na embalagem que não é apropriado. Porém, nunca tive problema. Muito pelo contrário. Sempre me ajudou, na verdade. Então, beleza. Os quatro fios estanhados. Agora, pra ficar melhor ainda o acabamento, um tubo termorretrátil em cada fio, ó. Isolando aí, vai ficar bem seguro. Bem resistente mesmo. Fica muito bacana mesmo. Pelo menos eu acho, né. Melhor do que usar a fita isolante. Depois a fita começa a soltar. Ele pode encostar os fios aí, positivo e negativo. E aqui é só esquentar ele. Esquenta com o próprio ferro de solda. Olha a situação do ferro de solda aqui. A ponta, meu. Toda oxidada. Por isso que toda vez eu passo na esponja, porque a ponta tá feia, ó. Porém, cara, esse ferro de solda aqui eu não troco mais. Ferro de solda aqui tem me ajudado demais. Encostou um pouco aqui, mas beleza. Acho que é o calor que tá fazendo a câmera perder o foco. Olha como ele contrai, ó. Travando no fio. Fio de baixo agora. Ele esmaga o fio, né. Fica até o formato da ondulação que a gente fez. Enrolando o fio. E é isso aí. Tá bom demais assim. Já contraiu bem. Agora o que nós fazemos aqui? Nós mandamos dois pra cada lado, ó. Posso escolher aqui. Coloco os dados pra baixo. E os de tensão pra cima. Vermelho e preto pra cima. E branco e verde pra baixo. E só subir o termo retrátil. Poderia até ter deixado maior. Ficou uma ponta aqui pra fora, mas beleza. A gente pode cortar. Cortando aqui, ó. Cuidado pra não deixar fio pra fora, ó. De boa. Essa outra ponta aqui também. E pronto. Nosso teclado tá novo aí. Com cabo remendado. Poderia ter trocado o cabo mesmo. Mas pra passar como dica aí. Fizemos dessa forma. E só contrair novamente. Esquentando o cabo. Aí já contraiu bem. Não ficou muito bonito, né. Mas com certeza tá funcionando. Porque eu tô usando ele agora. Olha como ele espremeu o fio. Pega o formato, né. Agora não tem essa de plugar e ficar falhando. É plugou, funcionou. Olha só. Na hora. Todos os botões funcionando. Sem erro mesmo. E é isso aí, pessoal. Só um vídeo simples aí pra compartilhar com vocês. Vou deixar aí na descrição, como eu falei, o procedimento que a gente fez nesse cabo. Colocando aqui o conversor de PS2 pra USB. Inclusive aqui, eu tô desperdiçando uma conexão. Como eu falei no outro vídeo. Porque nessa mesma ponta, eu poderia ligar o mouse também. Ele era pra mouse e teclado. Conexão roxa e conexão verde. Mas como a minha intenção aqui era só o teclado mesmo. Acabei fazendo aqui dessa forma. Porém, eu posso instalar, né. Se eu quiser. Até pra economizar uma porta USB. Se bem que eu uso o hub, né. Não faz diferença. Então, só passando mais informações. E aqui, sem erro, né. Como eu falei, esse vídeo tava arquivado aqui. Resolvi narrar e compartilhar a informação aí com vocês. E como eu tô escrevendo aí, né. Se você puder deixar aquele like, eu agradeço bastante. Se inscreve no canal aí, ativa o sino de notificações. Se você gosta das dicas, das informações que a gente compartilha aí. E sem segredo, né pessoal. Quando você tiver um aparelho que possui cabo USB. Parou de funcionar, cara. Já vai logo no cabo USB. Dificilmente a placa queima. Ou é outro problema aí, né. Teclado também é muito comum. Uma tecla parar de funcionar. Mas aí já é outra questão. Tem até um vídeo sobre isso que eu vou compartilhar logo mais. Que eu quero consertar aqui um teclado desktop tipo esse. E também um teclado de notebook. O de notebook eu quero muito consertar, cara. Que eu já troquei o teclado. Comprei, troquei. Deu problema de novo. Que é justamente o desse Samsung RV411. Então logo mais a gente vai estar compartilhando essas dicas. E o cabo ficou bem resistente aqui. Dessa forma, você pode até puxar, dar tranco. Que ele fica bem resistente. Claro que não é bom, né. Com movimentação no cabo. Que é justamente o que faz ele dar defeito. Então cabos, quanto menos movimentação, melhor. Que aí ele dura muito mais. Eu quero mandar um salve aqui para o Willy Clécio Nogueira. Ele pediu para mandar um salve para a galera de Afogados da Engazeira. Pernambuco. Um salve aí. Um salve também para o Dronali. E também um salve para o Pedro Sanlunes Bravo. Um salve aí para todos vocês. Então é isso aí pessoal. Vídeo simples aí para compartilhar essa informação com vocês. Eu pensei que depois que eu trocasse o cabo desse teclado. Eu não ia ter mais problema. Porém em poucos dias aqui ele começou esse problema de ficar falhando. E foi na minha utilização. Realmente no dia que eu postei o vídeo fazendo a conversão. De PS2 para USB. Ele estava perfeito. Aí eu fui usando aqui alguns dias. E começou a falhar. Pensei que era um problema. E era realmente o cabo, né. Trocamos aí. E agora está perfeito. Já tem um tempo que eu gravei esse vídeo. Estava arquivado aqui. Falei, vou postar para já liberar aqui do computador. E compartilhar mais informações aqui no canal Fazendo Arte 10. Se você tiver uma dúvida, alguma ideia. Deixa aí nos comentários. De repente a sua ideia, a sua dúvida pode virar um vídeo aqui do canal. Como eu falei, né. Se você puder deixar aquele like aí eu agradeço bastante. Se inscreve no canal. Ativa o sininho se você curte as dicas. E qualquer informação complementar eu vou colocando na descrição. Primeiro comentário fixado e na aba comunidade. E eu vou ficando por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho